Conviver durante anos com pessoas que não são da família, mas que muitas vezes estão bem mais próximas. Esses são os vizinhos. Uns moram há anos no mesmo lugar, outros se mudam várias vezes e há aqueles que vêm de longe. São pessoas que estão do outro lado da porta, mas que em função das novas configurações das cidades, principalmente nos grandes centros urbanos, nem sempre são conhecidos. Mas que apesar disso, conseguem manter um relacionamento, quem consegue fazer isso, guarda recordações únicas. Veja mais na reportagem da UxTV. Todo fim de tarde, a travessia se repete. Dona Terezinha às vezes vai sozinha, mas tem dias que é Dona Azélia que vai buscá-la. Vizinhas há 22 anos, a aposentada que é de Natal no Rio Grande do Norte, conta como a aproximação das casas unem as pessoas. Foi muito bom, né? Porque quando eu vim, eu deixei toda a minha família lá, né? Aliás, ainda moro lá. Hoje aqui tem só minha irmã, meu sobrinho e meu irmão. Os outros moram tudo lá. E aí meus vizinhos aqui é praticamente meus parentes também. E a família é grande. Aqui, todo mundo conhece Dona Azélia. Afinal, são 40 anos morando no bairro Santa Fé, zona norte de Caxias do Sul. Qualquer informação que alguém pedia, eles só diziam assim, procura Dona Azélia, que a Dona Azélia sabe. E eu dizia, tá, não tem lugar, lá no lugar. Então eu sempre dizia pro pessoal, se quiserem se esconder, não se escondem, que eu não saiba, porque de mim não se esconde. A Demir, de 37 anos, corria pelas calçadas de Dona Azélia nos seus primeiros anos de idade. A vizinhança, que se mantém fiel, guarda recordações desde a infância. A Dona Azélia, eu me criei na casa dela, bem dizer. Nós escapávamos do pai, nós íamos sempre pra casa dela ali. Eu conheci televisão na época também na casa deles ali. Então a gente tem uma convivência grande, né? Graças a Deus a gente se dá bem com os vizinhos. Giovana, filha de Dona Azélia, fala com alegria de quando brincava na rua com os amigos, que hoje são seus vizinhos. Todo mundo praticamente se criou junto. Na minha época, de quando a gente era criança, adolescente, a rua aqui era a nossa festa, era o nosso parque de diversões. Preciso de ajuda de um vizinho, eu conto com um, conto com outro, sempre estão me ajudando. A gente está sempre se comunicando cada dia com um ou outro, sempre tem bastante amizade. Os vizinhos, eles estão próximos à casa, né? Tu tem um irmão, mas o irmão está distante, né? E o vizinho não está, né? O vizinho, ele sempre está pra ajudar, né? Sempre se ajudamos entre nós, né? Não temos queixa nenhuma, precisar de alguma coisa. Respeita-se que é bem de verdade. Agora, dinheiro emprestado, sim. Enquanto eu precisava, sempre eu bato no vizinho. Vizinho me empresta, depois eu recebo, devolvo, assim, né? Hoje também já é mais difícil um pouco, porque daí eu aprendi a fazer empréstimos, né? O que a gente... O banco virou vizinho. É, o banco virou vizinho. Minha gerente é minha vizinha primeiro também. É um bom tipo de convivência. Bom, e as relações entre pessoas, mas nas praias do Rio de Janeiro, são tema de um estudo. Até março, mais de 3 milhões de turistas devem passar pelo Rio de Janeiro, segundo estimativas da RioTour, a empresa de turismo municipal. Entre tantas belezas naturais, a capital fluminense se destaca pelas belas praias. Mas uma pesquisa mostra que esses espaços abertos, que recebem tanta gente ao longo de seus 80 quilômetros, não são tão democráticos quanto se pensa. Os últimos casos de assaltos e a reação da polícia na ocupação das areias é só um exemplo. O tempo passou e os novos contextos sociais, comuns a grandes centros, passaram a regular e dividir ainda mais os grupos que frequentam as praias. A repórter Dani Moura conversou com a antropóloga Júlia O'Donnell, autora do estudo. Confira. Estamos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, num espaço considerado bastante democrático. Mas a antropóloga Júlia O'Donnell está colocando esse discurso por água abaixo. Por quê? Como é que você descobriu que a praia pode não ser um espaço não democrático? Olha, o acesso à praia é democrático. A gente está vendo aqui, a gente está numa segunda-feira de manhã, a gente vê gente de várias ocupações diferentes, vendedores ambulantes, turistas, moradores provavelmente de diferentes regiões do Rio de Janeiro. Mas o que acho importante a gente tentar desnaturalizar ou questionar ou prestar um pouco mais de atenção é que essa democratização do espaço da praia, essa democracia que de fato existe no acesso à praia, não se reflete numa democracia na gestão do espaço da praia. Então é importante a gente perceber que a praia também é um espaço, claro, como o resto da nossa sociedade, mas é um espaço em que essas tensões sociais, essas hierarquias, essas clivagens sociais aparecem também de forma muito forte. Então não é um lugar do convívio pacífico e harmonioso entre as diferentes camadas sociais, entre pessoas de diferentes cores e origens, como a gente gosta, né? A gente como, enfim, na ação de vender para fora e muitas vezes para dentro também. Sempre foi assim? Onde você foi parar para descobrir o início dessa ocupação da praia aqui no Rio de Janeiro? Sempre foi assim. Eu fui até o século XIX, quando não se usava a praia, né? Quando não se ia à praia no Rio de Janeiro, para tentar descobrir como e quando que o Rio virou uma cidade de praia, uma cidade balneária, que é, enfim, a forma como a gente vê e como o exterior também vê o Rio de Janeiro hoje, né? Então, no início do século XIX, no final do século XIX, só se ia à praia por questões de saúde, né? Eram os banhos medicinais. Dizia que o mar e a praia, o ar da praia curava a histeria, curava problemas de pele, curava problemas de respiração, todo tipo de problema. No início do século XX, com uma prática que já vinha sendo observada na Europa e nos Estados Unidos, a praia começa a ser abraçada pelas elites, principalmente, como um espaço de lazer. E o Rio de Janeiro só vai, de fato, incorporar a praia como espaço de lazer no início dos anos XX. Isso começa lentamente nos anos X, do século XX, mas só nos anos XX é que, de fato, a praia, especificamente Copacabana, começa a ser usada como espaço de lazer. Mesmo assim como um ato de elegância. Exatamente. Era um lazer muito associado à modernidade, à elegância, aos moradores desse bairro, novo bairro que estava crescendo, que era Copacabana, que foi um bairro que cresceu muito sob o discurso do privilégio. Os moradores daqui se identificavam como uma nova aristocracia, se contrapondo à antiga aristocracia do período imperial, que morava em Botafogo. Então, tinha muito esse discurso de prestígio, elegância e exclusivismo. Tanto que, no final dos anos XX, quando a praia começa a ser usada também por outras camadas sociais, vindas ou das favelas do próprio bairro de Copacabana, ou de bairros distantes, começa a haver um forte discurso de repúdio à chegada dessas pessoas. Dizendo que tudo bem, a praia é, sim, democrática, mas que tem que prevalecer uma estética mais elegante, que as pessoas não estão sabendo se comportar na praia, que essas pessoas que vêm de outros bairros se comportam como animais. E tem até uma frase interessante que eu achei, que falou, praias frequentadas por diplomatas e cozinheiros pode ser que sejam democráticas, mas não são elegantes. Então, esse discurso, né, veio desde o início da ocupação da praia. Isso permanece até hoje? Isso permanece até hoje. Esse anúncio oficial, recente, de que os ônibus da Zona Norte iam ser revistados, é uma atualização muito clara daquele discurso. Quem são os legítimos frequentadores da praia? E quem são os supostos representantes do perigo na praia? É quem não mora aqui, é quem vem de fora, é quem não tem essa legitimidade da elegância praiana, que foi muito mote através do qual o Rio de Janeiro construiu sua imagem ao longo do século XX, tendo Copacabana como berço mesmo desse discurso da praia e da elegância. O Jornal Futura faz mais um breve intervalo e volta já. Veja no próximo bloco, cartilha traz orientações e direitos de quem faz uma viagem interestadual de ônibus.